Aô, Tremoneto! Bom, eu sou o Milheiro Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando o dedo no like aí, se inscrevendo no canal. Como vocês já devem estar acostumados, este é o terceiro podcast aqui, a gente já fez com o Thierry, o Marquinhos, o empresário do Zaneto Cristiano. E hoje estamos aqui com um dos principais nomes, principalmente da fotografia na música sertaneja, Flanny. Olá! Seja bem-vindo, Flanny. Obrigado. Vocês são muito bons nesse negócio de falar. É três anos de experiência, tem que estar bem mais bom, né? Tem que estar ok. Eu sou sempre tímido, a hora que eu vejo a câmera ali, eu já fico meio travado. Ah, mas você pode olhar para a gente, aí você fica bem à vontade. Vocês me ajudam a ficar à vontade. Ah, mas você já foi na Record, já foi em um monte de lugares. Travado, você viu? Você assistiu? Eu estava travado igual. Cara, mas satisfação você estar aqui. Muito obrigado por aceitar. É, minha. Obrigado. E é isso aí. Galera, antes de tudo, agradecer ao Dudu Oliveira, produtor musical, que está cedendo espaço aqui também à Like Filmes. Obrigada, Dudu. Que está fazendo aí a parte, a estrutura de vídeo. Se você quiser fazer seu clipe e tudo mais, procura aí a Like Filmes, né? É isso aí, gente. Hoje o papo vai ser muito divertido, né? Porque o Flanny, a gente estudou bastante sobre você antes de estar aqui. E você tem muita história para contar. Vai ser até difícil saber qual história a gente vai dar mais atenção. Mas aí vai de você, vai do que você vai falando para a gente, vai soltando as pérolas. E vamos que vamos. Galera, para quem não sabe, o Flanny é um fotógrafo. Atualmente, a sua profissão, como que eu posso dizer, o seu carro-chefe é a fotografia, né? É, a fotografia é meu carro-chefe, desde que eu entrei na música de verdade, assim. Mas você já passou por diversas áreas, né? Eu me arrisco um pouco. Eu faço a parte de direção de alguns DVDs e videoclipes e tem a parte da escrita também. Eu acho que eu sou meio incomodado a ter que me expressar de alguma forma. Então, só fotografia, às vezes, fica meio tedioso. Mas isso foi desde lá de trás mesmo, desde a época do Cristiano, que eu já tentava arriscar alguma coisa em vídeo ou alguma coisa de alguma outra forma que não fosse limitado só a fotografar, né? Mas foi na fotografia que eu me encontrei mesmo, que eu conquistei o meu espacinho, né? Mas antes de entrar na fotografia, parece que você era baterista, é isso? Eu era baterista, era baterista. A bateria que me levou para o mundo da música. E aí eu acho que alguma frustração me fez querer parar de tocar e fazer outra coisa, assim. Na verdade, eu acho que eu me desencontrei da bateria quando eu fui para o sertanejo mesmo, sabe? Não era um estilo que eu ouvia. Então, eu não sentia muito confortável até em tocar, até porque era uma época de muito swing na música sertaneja. Quando a música sertaneja era mais rock'n'roll, mais pop ali, anos 80, anos 90, que era aquela coisa meio... Você pegar um disco do Daniel, é meio Bon Jovi, né? Então, aquilo ali era muito... Era casual para mim, fazia parte da minha formação musical. Depois, quando ficou muito swingado, aquela... Foi para o Arrocha. Aquele Arrocha do Bigair de Jaime. Aí depois, mais um pouquinho, depois começou a vir o som do Nordeste para cá, e eu não tenho aquele swing, nem aquela alegria, né? E aí foi quando eu me vi deixando um pouco de lado a parte musical e indo para um lado ali que fosse mais na produção de conteúdo ou uma parte mais administrativa de alguma coisa. Foi quando eu comecei a me arriscar por outras áreas. Massa. Olha só. Então, nas fotos, pelo que a gente estudou, a gente viu que o primeiro artista foi o Cris, né? Cristiano Araújo. Como que foi essa... Você começou a tirar foto dele? Como que foi esse momento? Finalmente, sim. Eu tive um estágio no Mano Walter, porque o Mano Walter foi meu sócio em um projeto lá no Nordeste. O Mano Walter ainda era um artista do Nordeste, ainda não tinha virado um artista do Brasil como é hoje. E foi lá que eu fiz um estágio mesmo, que eu viajava com ele, então eu fotografava ele, fotografava a banda, e ficava mandando foto para a galera. E ali eu fiz muitos testes. Foi quando eu aprendi a clicar palco, que até então eu só clicava passarinho e flor. Porque é muito diferente, né? O palco... É, muito diferente de tudo. Traz muitos desafios, né? Mas essa pegada da fotografia, na sua infância, assim, você já tinha alguma referência em relação... Cara, depois de muito tempo que eu fui lembrar que um dos meus primeiros empregos tinha sido um assistente de fotógrafo. Caraca. Olha só. Eu não consigo achar nada disso na minha referência artística, nada. Tanto que eu tinha esquecido. Um belo dia, eu falei, cara, e eu trabalhei um tempo, porque foi pouco tempo. Eu lembro que eu ganhava 10 reais ou 15 reais, e eu entregava as fotos. Então, tipo assim, eu trabalhava com uma fotógrafa na minha cidade, lá em Goiandira, a Rejane. Eu não sei se ela fotografa ainda. E naquela época era filme e tal, né? Então, vinham os filmes de uma outra cidade, revelava, e aí eu pegava as fotos da minha bicicleta e ia entregar as fotos na casa das pessoas. Caramba. Que massa, velho. É, e desculpa, Rejane, mas de vez em quando eu ficava muito curioso e eu abria. Para saber como ficou as fotos. É um crime, né? Mas eu abria porque... Violação de correspondência. É, porque eu ficava... Cara, o que será que essas pessoas... O que será que tem aqui, né? E aí eu olhava ali, depois fechava o clipezinho ali e achava muito interessante aquele lance. Mas depois eu desconectei total. Fui tocar, tive meus estúdios e tudo mais. E aí depois eu realmente me encontrei na fotografia já com outro olhar já, totalmente inserido no buscar uma história. Eu comecei a fotografar no Nordeste, então o Nordeste tem muita história. E foi de lá também a primeira ideia de livro, porque eu tinha um projetinho para tentar... Naqueles leis de incentivo, sabe? Que eram crônicas e fotografia. Então eu tirava uma foto, criava uma história sobre o fotografado e sobre o que eu estava sentindo no momento da foto e anexava essa crônica à imagem e aí eu fui meio que construindo um livro assim, que até hoje está ainda acabado. E então era contar a história. Quando veio o Cristiano, que veio esse lance de show mesmo. Porque até então eu nunca me imaginei trabalhando com isso. Acho que é o mesmo que hoje eu imaginar eu trabalhar no banco. Não tinha conexão nenhuma. Tudo novo, né? Nunca tinha passado pela cabeça ir para essa área. Eu acho que eu me vejo muito nessa sua história, porque hoje a gente trabalha com o YouTube, né? E, querendo ou não, as pessoas falam que eu não sou tímido. Mas, cara, eu não conseguia olhar para você e conversar com uma pessoa na minha infância. Então eu nunca imaginei que eu ia trabalhar entrevistando pessoas, falando para milhares de pessoas, né? Então acredito que a gente tem um pouquinho assim de... Nós dois. Nós dois tínhamos muita tímideza. E arriscar. Eu acho que ninguém poderia sonhar em ser YouTuber, principalmente porque não existia, né? Não existia. Então é uma coisa que todo mundo que entrou ali meio que entrou por acaso, especialmente quando é tímido. E a galera fala assim, ah, o jornalista hoje quer ser YouTuber, né? O publicitário. Mas a maioria dos YouTubers também não são formados na faculdade, né? São raros. Eu acho que do sertanejo eu acho que sou a primeira a ser formada, não sei. O Marcão é. Ah, o Marcão é formado em Direito também. Então, mas assim, a gente vai se desenvolvendo na raça mesmo. Não tem um curso para falar e tudo mais. Eu acredito que você deve ter começado também, assim, mais pelo feeling, né? E de se arriscar, né, Flanen? Sim. De se arriscar. É o que eu estava falando sobre ir para outros lados, assim, tentar me expressar de outras formas. É por arriscar mesmo. É lógico que eu tenho muita vergonha, muito medo de errar e de fazer coisas que eu não me orgulho. Então, eu sempre fui muito cuidadoso, sabe? Lá atrás, normalmente as pessoas acreditavam primeiro que eu, assim. Então, sempre alguém falava, cara, vamos fazer tal coisa. E eu, cara, não sei se é o momento. E aí a pessoa insiste. E aí, quando eu vejo, estou fazendo e foi, sabe? E só que é um risco. Quando eu falo isso, porque, obviamente, que a fotografia é muito mais confortável para mim hoje, porque eu já construí uma carreira totalmente em cima dela. Então, quando eu me arrisco por qualquer outra vertente ou por qualquer outra tarefa, vamos dizer assim, eu corro risco. Corro risco de errar. Corro risco de ser mal interpretado. de afetar, inclusive, minha carreira como fotógrafo, né? Mas é um risco que não dá para não correr. Porque é uma coisa muito de... Eu não busquei outras vertentes, tipo, querendo aumentar a renda ou com medo de um mercado... Não. Sempre foi realmente por realização pessoal, assim. Por curiosidade. Não ficar acomodado, né? Por fazer bem, por, sabe, me inspirar, por falar, pô, que legal. Desafios novos. Eu costumo dizer que, por exemplo, o lance da escrita e o lance da fotografia, eles são muito individuais, né? São muito pessoais. Então, eu acabo sendo muito centralizador, porque tudo é na minha mão, escolher, editar e clicar e tudo mais. No vídeo, por exemplo, já não. Então, o vídeo trouxe para mim um pouco dessa coisa de conviver com pessoas, de dirigir pessoas, de depender da excelência, da mão de obra de uma outra pessoa que automaticamente acaba interferindo no resultado artístico, no meu resultado. E isso tem sido muito legal também. Eu queria fazer uma pergunta, né? Que acho que é só você para responder mesmo. Porque, assim, Flaner é um nome já muito conhecido no mercado. Você já tem um nome consolidado no que você faz. E a minha pergunta é, tem uma tendência, dentro do grupo dos fotógrafos de palco, fotógrafo de turnê. Você acha que o seu trabalho, de alguma maneira, cria uma tendência para outros profissionais do meio? E também entender o porquê você virou essa pessoa com tanta referência, com um nome tão forte. Porque alguma diferença tem. Porque o Brasil inteiro tem fotógrafos, mas você e outros têm os nomes mais falados, mais fortes. De destaque, né? De destaque. Então, talvez poderia só apretensioso achar que tem, né? Eu recebo muitas mensagens de pessoas que se dizem inspiradas, recebo algumas pessoas pedindo dicas. Hoje mesmo eu marquei uma caixinha de perguntas falando que ia estar em um programa assim, e as pessoas mandaram muitas perguntas. Ah, eu invisto nisso, eu invisto naquilo. É como trilhar esse caminho, né? Então, eu acredito que de alguma forma sim, né? As pessoas possivelmente devem ter se inspirado. É engraçado que eu acho que uma das coisas que a gente fazia no Cristiano, que eram mais copiadas, que nem foi eu que inventei, mas como eu peguei o movimento maior do Cristiano ali, uma coisa que as pessoas usavam muito de referência, era uma coisa que eu achava horrorosa, que era aquela montagem, lembra daquela montagem do público e o rosto em cima? Ah, eu sei. Então, não foi eu que inventei aquilo. Alguém já fazia aquilo. Só que como a gente fazia muito no Cristiano e era muito rápido, tipo, terminava o show, aquilo já estava no ar, muita gente falava, cara, eu tenho que treinar um cara lá para fazer isso. E eu falava, cara, isso em design é muito ruim, tipo, é muito feio. Então, eu passei uma vida tentando substituir aquilo por outra coisa. Por outra tendência. Mas aquilo era muito eficiente no sentido de venda, porque você mostrava que tinha um público grandão e mostrava a cara do artista colar daquele público. E eu pensei mil formas de fazer isso e eu nunca achei uma forma. Eu parei de fazer, até porque eu achava realmente muito feio, porque as pessoas iam se arretendo no meio do povo. E aí tinha o nome da cidade, às vezes tinha um obrigado. E as pessoas reproduziram aquilo muito, muito, muito. Justamente porque o Cristiano ajudou a propagar isso. Não era uma ideia minha, repito. Mas é uma coisa que funcionava e muita gente ligava a mim. E não era. E é muito eficiente, realmente. Vende muito bem. E aí depois eu comecei a postar só foto. E aí sim. Nem é por mim só, por fulano. É porque eu trabalho com artistas que são muito referência. Então, eu sempre deixei... Eu falava isso até com o Henrique. Eu falava, cara, bora fazer, porque se a gente fizer, as pessoas vão mudar. Então, eu falei, cara, vamos começar a postar mais fotos mesmo. Foto, foto. Porque vai cansando esse lance de público, público, público. Acaba que vende, o contratante quer ver, mas para as pessoas é um pouco interessante. Às vezes parece a mesma também. É, parece que a pessoa está só copiando. Mas eu ainda considero interessante, porque o contratante realmente quer bater o olho lá e ver. Instiga, instiga. Instiga, instiga. Tanto que tem polêmicas. Fulano aumentou a gente lá. Nossa, demais. Não tinha aquelas mulheres. Demais, cara. Tem gente que pegava... A gente está em grupo sertanejo. Tem gente que pegava foto de outro show, de outra pessoa, em outro lugar, e colocava como... Você viu até uma faixinha lá. Aí começou a avacalhar. Aí começou a avacalhar a moda, né? Não dá certo. Mas uma vez, mano, uma vez eu confesso que uma vez... Você já fez alguma coisa assim? Uma vez só. Olha aí, gente. Uma vez eu peguei, mas eu fui repreendido e nunca mais eu fiz. Não é nem repreendido, cara, mas tinha uma foto que estava muito perfeita. Tinha muita gente no show. E aí tinha um buraco meio sem sentido, que alguém... Os caras colocaram umas barracas e aí ficou bem ruim. E aí eu fui com muita calma e fiz algumas reproduções. E aí eu mostrei o antes e depois, porque lógico que não ia postar direto, né? Mostrei para o Cristiano. E ele falou, assim ficou melhor, né, cara? Aí passou uns dois minutos, ele... Cara, vamos fazer isso não, porque se a gente fizer uma vez... Vai tentar fazer isso. Acabou. Nunca mais ninguém vai acreditar que a gente fez. E isso aí para mim marcou, cara. Então, tipo, nunca, nunca eu postei algo que não fosse real em termos de público. O que acontece é que é muito melhor, sempre falei isso, é muito melhor para o fotógrafo quando o show está caidaço do que quando o show é muito grande. Ah, é? Porque no caidaço, você consegue... Tem você. Você consegue chegar para o artista e surpreendê-lo. Falar assim, nossa, cara, parece que não estava tão cheio assim, né? Quando o show está muito grande, o cara está naquela expectativa de ver exatamente o que os olhos e os ouvidos e o coração dele sentiu ali. E aí, às vezes, expressar isso numa foto é difícil. Às vezes, o próprio layout do evento... O evento está gigante, mas ele tem uma área vazia do lado que faz parecer que aquele gigante é pequeno, já não dá para o cara aquela... Não passa a mesma energia que ele estava sentindo. Então, eu acho mais fácil impressionar quando o evento é menor, o evento em casa fechada, do que quando eles são uns megas. Que massa! Flanen, já entrando, não tem como não falar de Cristiano Araújo, né? Você já estava citando bastante ele. Ele é muito importante na sua história, tanto como fotógrafo, tanto, acredito, como pessoa que mudou totalmente você, tanto profissional como pessoal. Você entrou em que ano ali no Cris? Eu entrei em 2014? 2014. É, acho que foi... É, 2014. Eu entrei em 16 de março, por volta de 16 de março, que foi no meu aniversário. E como foi essa entrada no Cris, assim? Cara, foi tudo muito doido, assim, porque quando eu saí para a estrada com o Cristiano, eu saí muito disposto. Eu sentia que ali era o meu momento mesmo, porque era o primeiro artista que eu pegava de mainstream, que tinha uma visibilidade. E de cara eu saquei que, tipo, pô, eu vou trabalhar com a mídia do cara, a imagem do cara vai sair daqui. Então, essa vitrine é muito grande, eu preciso aproveitar. Só que, nas primeiras semanas, foi muito difícil. Eu conto, inclusive, isso no livro, porque foi muito pesado a turnê. Eu senti o peso da turnê na primeira semana. Eu nunca tinha ficado tanto tempo sem dormir, eu nunca tinha ficado tanto tempo sendo cobrado. Porque o Vanucci é um, né? O Vanucci é pressão, né, cara? E se não fosse realmente pelo Vanucci, talvez eu tivesse existido ali mesmo, na primeira semana. Eu lembro que eu cheguei desesperado, assim, acho que no quarto ou quinto show em São Paulo, lá no San Rafael, lá no Arochi. Sim. Onde quase todas as bandas ficam sempre. Nossa, é verdade. Ah, é verdade. Sempre tem ônibus de banda lá, né? Eu não sei por quê, né? Cara, eu não sei, não. Na questão de logística, como é que é? Será que é logística? Não, eu acho que talvez logística, a galera adora fazer compra naquelas, né, comprar uns eletrônicos e algumas coisas, mas eu acho que ali o ônibus pode parar na porta. Verdade. É, eu acho que a galera se acostumou a ficar ali, então quase sempre é lá, de vez em quando muda. Mas lá no San Rafael, eu tive para desistir mesmo, eu mandei mensagem para o Luiz, falei assim, cara, eu preciso falar com você agora, está no teu quarto. E aí eu fui no quarto dele e ele não me deixou desistir ali, porque eu falei para ele, cara, eu vou morrer. Eu falei que eu não consigo mais ficar acordado, eu estou mal, se eu ficar assim, porque eu imaginei assim, cara, eu estou na minha primeira semana, daqui a um ano, realmente, eu imaginava que o meu organismo não fosse conseguir aguentar aquilo. Por conta da carga horária? Sim, porque a gente não dormia. Por que que acontecia? Como eu entregava conteúdo muito ao vivo, e eu não tinha aquela, como eu posso dizer, eu não tinha a expertise de hoje, de um workflow mais bem feito, eu acumulava muita coisa, então eu tirava mais fotos do que eu tiro hoje, eu filmava e eu me sentia na obrigação de sempre entregar um vídeo de 15 segundos, que na época o Instagram, não sei se vocês lembram, ele era quadrado e de 15 segundos. Não deixava fazer mais que isso, né? É verdade. Então eu filmava e tinha que resumir em 15 segundos, e tinha a foto, e tinha a montagem, e tinha tudo isso que eu tinha que entregar. Então, enquanto as pessoas estavam dormindo no ônibus, eu estava acordado com o olho desse tamanho, editando. Chegava no hotel, eu tinha um tempinho para dormir, e já ia me programar para fazer um time-lapse da cidade, aquela coisa toda, querendo mostrar serviço mesmo, óbvio. Só que imaginando que aquilo seria para sempre, eu falei, cara, meu organismo não vai sobreviver a isso. Vai chegar uma hora que eu vou, né? Vai ter batido desespero, assim. E aí acabou que eu vi que a gente sobrevive. A gente envelhece uns 20 anos aí. Então era para você ter desistido nessa época aí, né? Era, era para ter desistido lá. Uma noite que falou assim, cara, segura a onda mais uma semana. Se você não aguentar em uma semana, aí eu deixo você pedir conta. Agora não. Isso é a minha aposta. Ele falou assim, é eu, é a minha palavra que está em jogo, que ele me levou para lá, meio que, cara, e não dá nem para entender, é uma coisa tão de alma assim, porque, tipo, a gente não tinha relação nenhuma, né, cara? A gente tinha se encontrado uma vez. Acho que a energia bateu nele, né? Ele comprou a ideia e falou, cara, vamos trazer o cara, e aí ele meio que usou isso como argumento, falei, tá, então bora tentar, me cobra um pouco menos. Na aliviada. Mas aí duas semanas também, cara, eu entrei no ritmo e aí, tipo, dormi para mim e nem precisava mais. Mas só criar um amor, um negócio, adrenalina, né? E aí já continuando sobre o Cristiano Araújo, tem um livro, né, 11 Mil Horas, que a gente ganhou de presente. Tem disponível? Tem. Está disponível para venda? Olha só, gente. A gente vende pelo WhatsApp, o WhatsApp está lá no meu perfil lá do Instagram, então quem quiser ir lá, fala com a Danusa, a Danusa atende lá, vende por lá. Que top. A gente está nas últimas cópias, acho que ainda tem umas 500 ou 600 cópias ainda. Olha aí, gente. E já falando sobre o livro, 11 Mil Horas é 11 Mil Horas que você trabalhou com crise, né? Sim, sim, aproximadamente, né? Acho que passa um pouquinho, porque eu lembro que quando eu estava procurando um nome, eu queria que fosse um nome que afastasse o lance de uma biografia, porque não é uma biografia. Sim. Mas, e aí eu fui pensando em várias possibilidades, aí eu fiz algumas contas, e aí eu cheguei que era 11 Mil e algumas horas. Muito criativo, eu adorei. E aí achei um nome que eu gostasse muito, que eu falasse, não, é esse o nome. E o livro, ele conta mais a sua passagem com o Criso, como é que é, bastidores? Sim, ele é desde a minha pré-entrada, vamos dizer, desde uma ceió ali, que é quando... Conta um pouquinho ali de como eu entrei na música, mas é um apanhado muito rápido, a maior parte do livro é sobre... E são histórias de turnê mesmo, sabe? Porque, tipo, são um ano e meio de turnê frenética, né, cara? Fazendo, às vezes, ficando 30 compromissos na agenda em um mês. Então, a gente viveu muita coisa e foi muito intenso. Esse último ano do Cristiano foi muito intenso. Tanto de equipe, tanto de crescimento artístico, sabe? Ele estava passando por um momento de explosão mesmo, e aí teve o DVD de Cuiabá, o Indecites, que trouxe, né, aquele movimento todo. Então, assim, são histórias que, quando eu comecei a pensar, a formatar, eu via que elas eram muito mais interessantes do que pareciam pra mim que estava no fluxo da turnê, né? Na turnê você não consegue ver que você está vivendo um momento tão interessante, ou coisas tão interessantes no dia a dia. Depois que passou, que eu começava a relembrar, que eu via o quanto eram especiais, ou o quanto era diferente pras pessoas, o quanto poderia ser interessante. E aí, a maior parte do livro é isso, é contando desde que eu entrei até o último show ali, né? Em Tumbeata. E a minha... Eu foliei um pouquinho agora, eu vi muitas fotos do Cris, de diversas maneiras possíveis, de momentos mais intimistas, momentos no palco e tudo mais. E aí eu fiquei com uma curiosidade, eu não sei se você diz isso no livro, mas se entre você e o Cris tinha tipo um... Como eu posso dizer? Se ele tinha alguma preferência de como ele queria aparentar nas fotos, se ele tinha algum tipo de vaidade, algum ângulo. Ele queria estar bonito e forte. E forte. Então você tinha que ter um ângulo ali pra valorizar o braço. Ele não gostava da papadinha aqui, né? Que ele tinha uma papadinha que é normal de ter aqui. E eu peguei ele numa fase de transformação, né? Ele tava bonitão, né? Tava com o corpo mais sarado e tal. Então ele gostava de se ver assim. Tanto que as fotos preferidas dele... Tem uma foto que você vai ver no livro lá que ele tá com a camisa meio aberta, assim, que ele adorava a foto. Porque realmente mostrava que tava valendo a pena o esforço que ele tava tendo pra malhar, pra se cuidar e tudo mais. Mas ele meio que não pedia nada especial de ângulo, disso ou aquilo. Aliás, nenhum dos artistas que eu trabalhei tem muito disso, não. Mas você percebe que tem coisas que incomodam. E aí você logo percebe que aquilo não incomoda aquela pessoa. E aí você evita, porque você vê que aquela pessoa... Ah, vamos postar essa aqui, não. Ah, isso aqui... Ele costuma falar... Ah, isso aqui eu tô parecendo uma garça. Isso aqui eu tô parecendo... E aí eu ia aprendendo. E aí você vai evitando aquele ângulo. E é engraçado que a gente não enxerga esses detalhes que a própria pessoa enxerga nela mesma. Então, por exemplo, o Cris, eu acho sempre... Todas as fotos dele muito bonito. Naquela parte assim de simpático, às vezes emocionado. E é engraçado saber que ele tinha alguns pontos da autoestima, né? Que às vezes se pegava e que na foto é tão importante. Isso é muito importante pra gente como fotógrafo, ou até como videomaker, porque às vezes o fotógrafo é bom e ele é ruim pra escolher. E esse lance de você fazer o seu cliente tá bonito, você prioriza... Porque às vezes a gente esquece, né? Você tem o todo ali. Você tem um palco interessante, uma luz legal, mas às vezes o cliente tá ruim. E aí você posta aquilo e aquilo depõe muito contra você, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado mesmo com o que posta. Às vezes eu vejo as pessoas postando uma foto que tá massa, tá tudo ali. Às vezes o cara pensa que vai ser um portfólio massa, mas o artista tá todo torto, tá com a cara estranha, ou tá num ângulo que não favoreceu. E acaba que isso depõe, que as pessoas vão falar cara, não sei se eu quero fazer a foto. Então, esse cuidado e esse feedback do próprio artista, que óbvio, como você disse, ele vai te mostrar coisas que a gente não viu, principalmente se ele for mulher. É, mais delicada. A mulher você olha a foto tá perfeita, cara. Você fala, nossa, essa foto tá incrível. Quando ela olha, ela fala, ai, que linda. Ai, pena que eu saí assim. Você fala, nossa, mas tá tão bonita, mas é verdade. Mulher tem detalhes que só a gente enxerga. E ainda ia perguntar, né, que tem algumas fotos que eu já vi suas da Marília, da Mari Maraíza, muitas vezes sem aquela produção toda no palco, às vezes no estúdio, sem maquiagem, de boné. Como que funciona essa parte? Rola uma timidez, é mais fácil pra elas não saberem que elas estão sendo fotografadas? Porque, às vezes, não só no show, quando você tá dentro de um estúdio que ela tá à vontade ali, tá focada nas músicas e tudo mais. Como que é isso? Eu acho que quando o artista, independente de ser mulher ou homem, ele tá acostumado comigo, com a minha presença, por exemplo, se for a Marília, Mayara, Henrique Juliano, são pessoas que eu já faço parte meio que do convívio. Então é muito mais fácil, porque realmente eles esquecem que eu tô fotografando. Mas no começo eles ficavam meio assim, cara, que se não é tirado. Sim, lá uma timidez, como que foi essa entrega, né? Mayara e Maraíza, Marília, eu não consigo saber do começo, porque não dá pra saber quando foi que começou, entendeu? A gente se conhece antes da fama, antes de ter acontecido essa explosão em ambos os artistas. Então não dá. No Henrique Juliano também não dá, porque eu cheguei de uma forma totalmente diferente no Henrique Juliano. Eu sentia que, quando eu entrei no Henrique Juliano, eu fui muito acolhido. As pessoas percebem, que eu tava passando por uma fase muito complicada. Voltar pra estrada foi muito complicado. Então eu sentia que as pessoas queriam me acolher. Então foi muito natural também. Então eu não percebi isso. Mas eu sinto. Quando eu tô com um artista, tipo, eu fiz uma turnêzestra, tipo uma turnê que eu fiz com o Leonardo, na Europa. Até bom caos, assim. É, aí quando você chega, você vê que o artista realmente não tá acostumado com a sua presença, ele fica meio... E eu também. Eu não sou aquele cara que tem coragem a apontar uma câmera. Você já é tímido, né? Então fica aquela coisa. Eu jamais apontaria a minha câmera pra alguém sabendo que a pessoa pode ficar aí. Uai, será que esse cara vai clicar isso aqui? Esse momento de, né? Então eu vou tentando ganhar a primeira confiança pra depois saber onde eu aponto a minha câmera. Você ia perguntar alguma coisa de momento? Você tem algum caso de timidez? Que algum artista chegou pra você e falou, pô, cara, agora não. Não sei o que. Alguma coisa assim, não. Não, cara. Você pira que não. Justamente porque eu sou muito cuidadoso com isso. E eu tenho muita vergonha. Eu acho que se isso acontecesse, cara, eu ia ficar muito mal. Muito mal. Tanto que às vezes eu lembro de, às vezes tá assim, ó. Eu lembro de episódios de encontros do Cristiano com o Jorge, por exemplo. Às vezes o Jorge atravessava o camarim por trás, abria o banheiro, entrava e ficava lá com o Cristiano. Às vezes tava eu, o Cristiano e o Jorge. E aí o Vanuti, cara, o Vanuti virava um negócio em cima de mim. Cara, você tem que tirar uma foto, você tem que fazer uma foto com esse momento que não sei o quê. E eu falava, cara, não tem jeito, cara. Você quer fazer foto, então você fala pro Cristiano que quer fazer uma foto porque eu não vou tirar. Os caras tão conversando uma coisa íntima. O cara nunca sabe se você tá filmando ou se você tá fotografando. Eu não vou sacar a minha câmera, sabe? Esses momentos eu realmente eu não falava, não faço, cara. Se quiser minha câmera, sei lá, e fazer. Não dá pra fazer porque, tipo, você vai ser invasivo sim, né? Então eu sou muito cuidadoso com isso pra não deixar acontecer nada de... O senso é muito importante nessas horas, né? Eu acho. Eu acho porque eu acho que se você perde a confiança uma vez ali, já é... Difícil, é. Trincou. É, é. E o cara só vai ser espontâneo com você se realmente ele perceber que ele pode confiar e ainda mais que você tá ali pra registrar, né? E assim, Flana, e você, igual você falou, o Cristiano, há 30 datas normalmente no mês. Qual que era a dificuldade, assim, no show? Porque sempre eram shows gigantescos, assim. A luz do Cacá Samoura. É. Cacá, um beijo. Cara, o Cacá é um iluminador que eu amo, assim. O cara cresceu gigantesco hoje. Ele é iluminador do Wesley, mas ele tem uma empresa que a maioria dessas lives lá do Nordeste que vocês estão vendo que são bem produzidas. As pessoas devem ter percebido. Shand, Wesley, tudo. É ele que faz o projeto e tudo mais. E só que, cara, ele judiava muito de mim porque ele era muito espetacular, né? Então, era muita fumaça. Pirotécnico. É. E aí, como a gente se amava, a gente negociou. Falei, caramba, eu vou fazer o seguinte, é... Você me dá duas músicas. Duas músicas, eu clico ele. Eu faço todos os closes que eu preciso fazer. Duas músicas livres, né? Das pirotécnico. E aí, depois, você... E assim eu fazia e deu super certo. Então, o maior desafio era realmente esse lance da fumaça que, às vezes, era na frente do palco a fumaça. O Cacá colocava a fumaça na house mix e luz lá na house mix. E aí... E aí... Mas é um desafio que a gente tirava e o maior desafio fora isso, acho que era só o cansaço mesmo. E assim, acesso, né? Porque tem muita gente. Como é que é? Lógico, shows grandes, assim, tem estrutura para o fotógrafo, tem o caminho certo. Eu sou pequeno, né? Mas não tinha... As pessoas, as pessoas, às vezes, elas me contam e falam, nossa, você é tão pequenininho, pensava que você fosse grandão. Eu sou muito pequenininho. Então, tipo, cara, eu cansei de tomar empurrão ou ser barrado por segurança em evento, né? E naquela fase que eu precisava ir lá e fazer, eu tinha que ficar argumentando, cara. Ficava muito nervoso, voltava para o camarim puto, aí alguém tinha que ir lá me liberar e, às vezes, eu tinha rodado o evento inteiro. Às vezes, eu estava querendo voltar para o camarim e não conseguia mesmo com o crachá. Já joguei o crachá no chão. Eu não quero essa merda. Isso aqui não presta para nada. Dá um constrangimento, dá uma raiva. Hoje não, né? Hoje eu estou mais velho. Hoje eu estou velhinho para essas coisas. Então, quando acontece de me embarrar, eu falo, não, não, relaxa. Tranquilo, não tem problema não. Eu vou embora, chego lá e falo, não tem foto, porque eu fui barrado ali. Aí alguém vai lá e resolve. Resolve, vai ser volta. Mas isso acontece muito. O fotógrafo não tem muito moral, não, nos eventos, não. A gente, quando a gente vai para o evento também, é meio complicado. No começo do canal, a gente é muito como assessoria de imprensa para tirar foto, às vezes, até gravar vlog para o canal. A gente também tentou ter um blog que foi em curto prazo, que não sobreviveu ao blog. E a gente via, realmente, a dificuldade. E olha que você é o fotógrafo oficial, então tinha que ser mais aberto ainda. Eu nunca tive coragem de usar esses argumentos também. Às vezes, eu nunca tive. Então, eu falava, cara, eu estou trabalhando, eu sou fotógrafo, estou acompanhando o artista e tal. Aqui não passa. Cara, nem te dava muito, sabe? E é uma deficiência no mercado isso, É porque eu não tinha rádio. Quem tem rádio tem moral, gente. Compre um rádio. Sério? Cara, rádio senta em qualquer lugar. Faz diferença. Senta no show do YouTube com rádio aqui, falando alguma coisa, todo mundo abre espaço. Olha aí, quanto que é um rádio hoje? Meu sonho era ter um rádio. Eu vou comprar um rádio. Está na caixa de qual o valor aí? Deve ser um, sei lá, uns 600 reais. Aí, é VIPão, VIP para várias áreas aí. É muito melhor que crachá. Ô, Flanen, já falando assim sobre o Cristiano, tem algum caos assim com ele que você, por exemplo, o equipamento não funcionou e, não sei, perdeu um momento especial, um clique que às vezes você tremeu. Tem alguma coisa assim? Cara, tem dois que eu consigo lembrar agora. Você ficou muito... É, que inclusive eu não contei aí. Teve um que eu estava fotografando em Campo Grande e eu lembro que ele estava na frente da passarela e uma menina saiu lá de trás. Ela invadiu por trás e ela veio correndo na passarela e tirou a roupa. Nossa. E ela veio correndo e tirou a roupa. A hora que ela foi para abraçar ele, o Romiron tampou os seios dela e levou ela, né? E eu falava, cara, e quando eu fui para clicar, porque a foto ia ser muito massa, eu queria a foto, ela realmente, porque mesmo que eu não pudesse postar, seria uma foto muito histórica, né, cara? Eu ia pegar ela atrás dele, assim, para dar o abraço e ele no susto, né? E quando eu fui clicar, alguém, tipo, me esbarrou, assim, com cerveja. Talvez alguém que quisesse ver a menina lá, né? A emoção foi grande. A emoção foi grande. A emoção no palco. E aí eu perdi a foto e eu fiquei decepcionada. Falei, caramba, cara, essa foto aqui ia ser histórica, né? Eu ia mandar para ela, porque daí ela poderia postar quando ela quiser publicar. Ou um dia, daqui a alguns anos, poderia ser publicada. E também tem essa da capa do livro, cara, que essa foto é uma foto perdida. Olha só. Tipo, é uma foto que eu recuperei, ela é uma foto errada. Tipo, era uma luz muito vermelha, muito baixa. que eu recuperei porque eu queria muito que fosse ela, porque ela expressava mesmo o Cristiano que eu via cantar no melhor momento, assim. Nossa, incrível. Ele tinha uma coisa de quando ele ia atingir as notas altas, ele não fazia para cima, ele fazia para baixo. É, exato. Então, essa foto me lembra muito como ele... É o jeito que ele está expressando ali a mão. É, como ele expressava ali. As veias aqui. É. Caso indefinido, aquela coisa de, né, de cantar alto. E aí eu fiquei trabalhando nessa foto muito tempo, eu e o Tiago de Casco que foi quem fez a capa do livro, para conseguir ter ela mesmo como capa. Agora, falando mais assim, você falou que já foi muitas vezes barrada e tudo mais, tem essa coisa do fotógrafo, que eu considero uma deficiência no mercado, porque o fotógrafo é muito importante. Muito importante. Por exemplo, essa história do Cris não existiria tantas coisas se você não estivesse ali, não estivesse com empenho, com o seu capricho, com a sua disponibilidade. e eu queria que você falasse mais sobre o mercado da fotografia hoje, porque eu sinto que você traz o artista mais expressivo, você tenta buscar mais a essência dele. E eu vejo, assim, não desmerecendo ninguém, mas eu vejo outros trabalhos mais do palco, técnica, aquela coisa. O artista já não se expressa tanto no palco, aí o fotógrafo também não busca puxar nada. E você, eu sinto que traz mais poesia até na fotografia, o que eu acho que faz a diferença na hora. Eu acho que, primeiro, o ponto que você tocou da valorização do profissional, eu acho que o dia que o fotógrafo entender a real importância dele dentro do mercado e que o empresário entender isso, não tem como mais você ficar sem um fotógrafo na sua equipe. Isso já é muito notório. Eu tenho um artista lá, eu trabalho na gestão de um artista, e quando a gente sai, eu vejo o quanto faz falta, eu não tenho coragem de mandar ele fazer um show se não tiver alguém para registrar, porque senão esse show não existe. É verdade. A verdade é que qualquer coisa que você faça que ela não for registrada de fato, ela não existiu. Você não vai poder contar essa história depois, você não vai poder vender o que aconteceu, você nunca vai saber quando o melhor do seu show aconteceu. Não tem como você levar ah, vou levar o fotógrafo só para o show grande, mas às vezes é no pequeno, cara, que você vai ter o grande momento da tua vida. E às vezes não são vários grandes momentos, com o Cristiano mesmo, eu posso pontuar ali, tipo, sei lá, 25 acontecimentos que marcaram a fotografia ou o vídeo. Que sempre alguém vai estar falando, nossa, quando veio na minha cidade foi quando ele fez aquele vídeo assim, assim, ou quando ele veio aqui que fez aquela foto, ou Henrique e Juliano da mesma forma. E a gente não sabe quando isso vai acontecer. Então assim, esse profissional ele é essencial, porque ele é o seu pós-venda. Sabe? Ele é a cara do seu artista, é ele que vai mostrar seu artista, é ele que vai suprir algumas deficiências que o seu artista pode ter na hora de mostrar quem ele é, especialmente em um mercado que demanda muito isso, né? A internet, ela demanda as pessoas que querem conhecer a pessoa um pouco mais. Ela não quer ver só, ninguém quer ver só a música mais. As pessoas querem conhecer. O artista é além do palco, né? É aquilo que faz ela se identificar com o artista. Então assim, o fotógrafo é essencial nisso. E eu acho que o meu lance com fotografia é justamente por sempre querer contar uma história. eu sempre sou muito curioso, aquelas coisas realmente me encantam, as coisas que acontecem, sabe? Tanto que eu fico muito preocupado quando você começa a repetir forma. Porque às vezes você está num artista em turnê e é impossível você não ficar igual, entendeu? O mesmo show, o mesmo dia, às vezes o artista está naquele ritmo e você tem que estar atento e tem que buscar essa energia para você conseguir contar histórias que para você está passando desapercebido, mas que para as pessoas pode ser bem interessante, né? Entendi. E, Flanen, assim, a gente... Quando você... Agora, não mais, né? Porque hoje você já tem o seu jeito de fotografar e tudo mais, mas no começo lá, quando as pessoas chegavam para você e falavam que quer o trabalho igual o do fulano, como é que você reagir em relação a isso? Porque acredito que isso é um pouco prejudicial, né? Porque às vezes a pessoa vai mais para o comercial do que para a arte em si, né? O que eu posso dizer aí? A essência em si que é diferente do artista, né? Sim. Como que você pode falar disso? Eu não tinha muito isso em turnê, porque eu tinha uma liberdade muito grande, então, lógico, que a cobrança que eu tinha era do material estar bom, estar à altura, né? Mas eu não tinha uma cobrança comparada a ninguém, até porque tinha muito pouca gente no mercado nessa época. O que eu tinha eram algumas referências fotográficas. Na época que eu conhecia de fotógrafo era o Cadu, no Fernando Sorocaba, que fazia um trabalho muito massa, o Rubinho, em Goiânia, que já também tinha uma carreira e um trabalho muito legal. Então, eu não tinha tanto como referência estética apenas, mas como referência de qualidade, foco, nitidez, cor, sabe? Então, aquilo, eu sabia que o meu trabalho tinha que estar compatível em qualidade, então eu comecei a estudar, buscar equipamento, buscar melhorar para chegar em uma qualidade que estivesse próximo, pelo menos. Então, eu não tive essa cobrança. Eu tinha essa cobrança, às vezes, no vídeo, eu tinha um pouco mais do que na fotografia ou na fotografia de estúdio, porque daí sim, o cara às vezes chegava com uma referência meio pronta e aí eu costumo dizer que o sertanejo é aquele, é onde todo mundo busca alguma coisa diferente, 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 mas ninguém quer o diferente. Se inspirando em outra pessoa. Mas todo mundo quer o igual, sabe? Eles falam que eles querem diferente, mas quando eles fazem diferente, nem eles, nem o público curte muito, aceita. Já falando sobre isso, o álbum do Henrique e Juliano, inclusive, que você falou para a gente, que é o seu preferido, para a gente já acha diferente, porque a gente não é técnico de música, a gente não é produtor musical, igual a gente fala no canal, a gente é fã de música, o sertanejo escuta e dá opinião de fã. E ali, na nossa opinião, a gente viu, neste álbum, a gente não viu o Henrique e Juliano ali, porque a gente não estava acostumado com os outros álbuns. Mas, às vezes, talvez por não conhecer eles na essência deles, e sim conhecer o produto que chega para a gente. É porque eu acho que, assim, quando você para e vai analisar tecnicamente uma arte, fica mais complicado, porque arte não é para ser analisada tecnicamente. Vocês analisaram da forma mais crua e mais verdadeira possível, que é como eu senti. É diferente de quando as pessoas, às vezes, vão fazer uma análise depois que passa, de falar, cara, isso aqui vendeu ou não vendeu. Eu acho, eu brigo até com o próprio Henrique, porque eu acho que eu sou o maior defensor desse álbum. Eu acho esse álbum incrível, eu acho uma mistura de bachata com folk music, com country, com os timbres mais velados, não é aquela mixagem ardida que o sertanejo está acostumado, com a voz um pouco mais encaixada. Então, para mim, é um álbum tipo divisor de águas, acho que é um álbum eterno e tudo mais, mas é lógico que para algumas pessoas ele vai soar duro, difícil, justamente por esse motivo que eu te falei. O sertanejo, ele não está acostumado, ele pede, todo mundo pede, ah, eu quero gravar um DVD de cabeça para baixo dentro do banheiro, porque todo mundo quer fazer uma coisa diferente. Mas ninguém, de fato, aceita o diferente, porque às vezes as pessoas não dão nem o tempo para aquilo entrar na cabeça dela. E a música precisa disso, sabe, você entender o que foi passado. E o sertanejo, ele é realmente, infelizmente, um mercado que por as pessoas talvez terem medo de arriscar e por às vezes dar errado, elas não sentirem, sei lá, a mesma pressão, o mesmo clamor do público pelo álbum ou pela música, ele é o do igual, né, cara? Se você pegar o nosso mainstream há 20 anos atrás, na época eu tinha banda, por exemplo, se você ouvisse o Paralamas, o Rapa, o Charlie Brown, a Pitty, o Roupa Nova, o Zezé de Camargo, você ia ver que no mainstream cada um, cara, tinha um discurso, cada um tinha uma cor, cada um tinha um timbre, por quê? Porque todo mundo era, o legal era ser diferente, o legal era você se expressar da forma que você era, então, tipo, você tinha menos cuidado um pouco com os negócios, talvez por isso tenha dado errado, né? Quando veio alguém muito focado nos negócios, conseguiu dominar geral, mas isso pra arte eu acho que é uma perda, porque eu acho que quando você tem um mercado muito igual, porque acaba que quem faz ele são as mesmas pessoas, o mesmo compositor com a mesma temática, a mesma linha melódica, e aí ele demora mais tempo pra ele mudar, e eu sinto que quando ele muda, ele muda por completo, porque daí o Gustavo fez bachata, todo mundo vem na bachata, e aí quem consegue achar uma identidade, aleluia, né? E ser aceito, porque é difícil ser aceito sem ter um timbre meio Jorge, meio Henrique, meio Zé Neto, que é meio rouco, meio médio, sem muita melodia, quando vem um cara que canta pra caramba, mas a voz dele é aguda, já nem os empresários acreditam mais, porque é diferente, e as pessoas do Sertanejo realmente acham que elas preferem o igual. A gente vê muito artista realmente tentando diminuir a sua essência pra entrar no quadrado do mercado, né? Já falando sobre, eu sei que você não é da parte empresarial e administrativa do Henrique, mas você tá muitas vezes ali no dia a dia, ele se cobrou muito depois desse álbum, porque depois desse álbum veio o Alvim São Paulo, cara. O Henrique tem uma postura de... Tô nem aí, né, cara? É meu jeito. Desencanado. Mas eu conheço ele, né? Então eu sei que ele fica incomodado com isso, mas não do álbum, porque eu sei que ele gosta do álbum. Eu acho que o que incomoda era meio que, cara, eu preciso dar uma resposta pra essa galera que acha que... Então ele veio com sangue no olho mesmo, esse álbum de... Esse último álbum lá do Ibirapuera foi um álbum que ele escolheu o repertório com muita vontade, tanto que, né, todo mundo viu a explosão que foi, uma pena a pandemia ter dificultado o trabalho, porque pra mim, ninguém segura, pra mim, é o melhor álbum do ano. E eu acho que pro mercado inteiro, já que o mercado que é coisa pop, ele consegue ser muito pop, mas sem perder aquela linguagem, aquele sofisticadinho que tem Henrique Juliano que ninguém sabe explicar de onde vem aquilo, né, cara? Eu acho que isso é essência mesmo, é estrela, né? Não dá pra você explicar esse tipo de brilho, mas você vê que ele realmente queria dar uma resposta pro mercado sim, ele vai falar que não, mas ele queria mostrar, tipo assim, ó, cara, eu sei fazer esse, mas eu sei fazer esse também muito bem, eu sou Henrique Juliano e pronto. E tem uma resposta bem dada. Bem dada, né, na cara. A mesma pergunta que eu fiz do Cris, eu vou fazer do Henrique Juliano, eles têm algum ângulo que eles gostam mais, como eles gostam de aparecer nas fotos, eles também têm essa questão de não gostar de alguma coisa. Porque, assim, o Henrique no DVD do Menos é Mais, ele tava de chinelo, sabe? Então ele tava, parece que ele tava em casa, ele tava em casa, né? Ele tava em casa, é. Mas ele tava no DVD, ele não, como que é isso daí? Ele não liga? O Henrique, cara, o Henrique é muito fácil fotografar, tem barba, é um cara bonitão e tal, expressivo e tal. Então, dificilmente eu mando um clique pro Henrique que ele não goste, os que eu já sei que ele não vai gostar eu já acordo, né? Quando eles estão mais gordinhos é mais difícil fotografar. O Juliano, principalmente, o Juliano tem uma semana magra e uma semana gorda. Fala no efeito sanfono. Ele é rápido nesse processo. Então, o Juliano, mas ele também, ao mesmo tempo, ele é foda-se, né? O Juliano, ele não tá nem aí pra nada. E o Henrique, eu já sei os ângulos que ele curte ali, ele gosta da expressão, ele gosta mais daquela coisa mais marrentona mesmo. Olhando na tela, né? Olhando na tela e aquela coisa, e eu gosto muito de fotografar, eu faço muito big close da cara dele ali, né? E esses big close fazem muito sucesso com as meninas, né? Porque daí elas veem os detalhes da pele, big close é esse ângulo do rosto. Esse bem fechadinho mesmo, né? No rosto. Aliás, quando eu vejo que o show não rolou muita coisa, eu vou lá, pego uma 100 milímetros macro que foca mais de pertinho, vou e faço um big close pra salvar a noite. Que é o que é sucesso garantido. Eu sei que vai funcionar, é sucesso garantido. Sempre dá pra ver. Mas eles são desencanados, assim. Tem alguns detalhes de edição que o Henrique não gosta e tudo mais. Ele é muito arisco mesmo, com esse lance de fotografia. Então não é qualquer pessoa que dá pra estar ali perto. Às vezes eu levo algum amigo, já levei, pra me substituir alguma coisa. Nem sempre encaixa. Às vezes encaixa, às vezes não, porque ele é sempre muito ressabiado. Mas eles são desencanados, assim. Eles não são muito escravos da aparência, não. Aí você sentiu uma diferença, né? Quando você... Era do Cris, aí entrou no Henrique Juliano. Você sentiu uma diferença de personalidade? Sim, é total, né? São pessoas completamente diferentes. Primeiro que o Cristiano, ele tinha uma postura muito mais reservada. Vamos dizer assim, ele adotou uma postura que é até mais difícil de se manter, porque de manter uma imagem ali de mais... Como que eu posso dizer? Mais perfeitinho. Ele era muito tímido. Ele era muito tímido. Então, no caso do Henrique, já é bem o contrário. Eles não estão nem aí pra quase nada, né? E é bom, porque, tipo assim, ele não choca ninguém, né? Qualquer coisa que ele faça ali, as pessoas não vão... Ai, nossa, mas ele tá... Não, as pessoas já acostumaram, então é menos cobrado. O Cristiano, eu tinha que tomar um pouco mais de cuidado mesmo com mostrar essa coisa de comportamento, de como fala, se fala palavrão, se fala besteira, se fala... Ah, ele ligava, então, pra essas coisas? Sim, sim, ele era mais... A gente tinha esse cuidado. Não só ele, meio que o produto Cristiano era mais isso. Ele era um produto mais televisivo, era um produto que tinha que estar mais pronto. Já o Henrique já é mais lado B nesse sentido, né? Ele não gosta muito daquela coisa de televisão, então eles são mais largados mesmo, o material vai mais cru mesmo, às vezes a gente tem que tomar cuidado porque, às vezes, vai cru demais, né? Vai rústico, né? É o negócio. Vai rústico, é. Tem que estar tendo... Às vezes ele fala de postar algumas coisas, eu falo assim, cara, tem certeza, mano? Você não vai querer apagar isso, não? Porque, às vezes, são coisas que, pra gente, é normal, mas que as pessoas vão, sei lá, levar pra um outro lado e vão complicar tudo. Exato. E, já falando do livro, Flanen, não tem como não falar de um... Assim, eu sei que é um pedaço mínimo do livro, porém, foi o que acabou impulsionando, na minha opinião, ainda mais as vendas do livro, eu posso estar errado, que foi a tal da polêmica lá do Cristiano com o Gustavo, né? É, polêmica que as pessoas criam, porque no livro, pelo trecho que eu li, não tinha nada de polêmico, né? É, na verdade, eu soltei esse capítulo, ele tá, acho que no meu Facebook na época, então as pessoas reproduziram, justamente porque eu não queria vender por isso, ele não entrou lá por isso, ele entrou... Tipo, você não fez um gancho pra impulsionar, pelo amor de Deus. Tanto que, na primeira semana, quando eu vi que os jornais me ligavam pra isso, eu soltei na íntegra e falei, acho que no Domingo Espetacular, falei, cara, quem estiver comprando por isso, não compre, tá aqui já, já lê, já vai ver o que foi e tudo mais, então, eu já evitei de ter uma polêmica, porque o livro realmente não era isso. Só que também não tinha como não entrar. Sim. Porque era um assunto que o mercado conhecia, as pessoas sabiam do episódio. Porque eram os dois principais, lógico, tinha o Luan, mas eram os dois principais ali do agudo... Eles eram daqui, né, cara? Escritórios vizinhos, eram pessoas que se conheciam, então, assim, tinha mais gente interessada nessa rixa. Quase com os mesmos objetivos também na carreira, né? Então você viu que as pessoas, às vezes... Alimentavam. É, ao redor de um e de outro, tinham mais interesse em ter essa rixa do que os dois. Tanto que a história só entra no livro, porque eu presenciei um momento que eu achei que era muito relevante, até pro próprio Gustavo, de pedido de desculpa, né? Ele tava, já tinha passado a raiva, e eu acredito que do lado do Gustavo, da mesma forma, já não tinha aquela coisa de quando os ânimos se esquentam ali, se escute, bate-boca, alguma coisa nesse sentido. Então, não me arrependo de ter colocado, não me arrependo de ter soltado também, porque realmente eu não queria vender livro por conta disso. Aliás, se tivesse que vender livro, teriam outras histórias que venderiam muito mais. Qualquer pessoa tem, mas não fazia parte. E é uma história que só mostra o coração gigante que o Cristiano tinha, sabe? Como foi esse momento que você falou do pedido? É, a gente tava gravando o Bem Sertanejo, lá na Uds, em São Paulo. E aí, tava no camarim, tinha uma galera no camarim, tava o Sorocaba, tava o Telope, que é ele que comandava o programa. Tinha uma galera, o Breno e o Caio César, quando eu conheci eles, e tinha uma galerinha assim, e a gente ficava meio desenturmado, porque o Cristiano era sempre mais desenturmado, mais tímido. E tinha um momento que o Vanuti saiu pra fumar, e ficou lá fora com a nossa segurança, né? E eu acho que o assessor, tinha mais alguém com a gente. E aí ficou só eu e o Cristiano ali no canto, foi quando o Gustavo entrou. E eu vou contar, porque se for pra comprar por isso, novamente, eu repito, não compre. É só um pedacinho de um capítulo. E aí, nessa conversa dos... Eu e o Cristiano ali, que o Gustavo entrou, e já percebeu que tava, e foi a primeira vez que eu vi os dois se encontrando. Eu sabia de tudo que tinha acontecido, o mercado inteiro, eu sabia que tinha um probleminha ali, que eu nem falo qual é o problema, porque eu não participei, eu só conto coisas que eu realmente vi, senão eu estaria contando só um lado, não fiz isso. E aí, quando ele entrou, que ele começou a conversar com a galera ali, e a gente ficou meio no canto, o Cristiano virou pra mim e falou assim, cara, fiquei com vontade de ir lá e apertar a mão do Gustavo. E aí, como não tinha ninguém perto pra ficar ferroando, eu falei, cara, e aí, bora lá, o que você não foi, né? Aí ele falou, tem medo dele tirar a mão e ficar feio, porque tem câmera, tinha gente filmando e tudo mais, e como era uma coisa meio, né? As pessoas sabem, mas não sabem. Então, ele acabou não fazendo isso. Então, eu acho que, tipo, naquele momento ali, dava pra perceber no olhar dele que não tinha a menor rancor, sabe? Que a vontade realmente era de quebrar aquele gelo, pegar na mão do cara e, ó, vamos passar um pano sobre isso, né? E realmente, infelizmente, não aconteceu. E aí, a gente saiu lá fora e eu ainda brinco, conto no livro que ele chegou lá pro Romiron, que era o segurança, e falou assim, Gustavo me bateu lá e você não tava lá pra me defender. Ele era muito zoado, até nessas histórias ele zoava. E quando a pessoa zoa assim, realmente, é porque realmente não tem mais nenhum rancor, nem nada, ele não foi embora guardando nenhuma mágoa. E até hoje em dia, as pessoas, a gente tá, deu um probleminha aí na câmera, a gente perguntou pra ele se ele pensa em fazer um segundo livro ou do Cris ou de outro momento, né? E ele falou que ele tem, né? Essa ideia, mas você vê mais como documentário agora do que livro. É, porque o formato livro hoje, pras pessoas, às vezes, ele não é muito popular, sabe? Principalmente no meio que eu trabalho. As pessoas têm preguiça hoje em dia. É, tem preguiça e as pessoas estão muito conectadas no vídeo, né, cara? Então, qualquer ideia que eu tenha pra livro, eu acho que ela vai funcionar melhor como documentário, sabe? Contando histórias. Então, todos os meus projetos hoje de escrita, eles viram roteiro pra documentário antes de virarem livro. O do Cristiano é porque realmente ele tem um propósito diferente. Muita gente, eu sei, que adquiriu o livro mais pra ter um objeto ali que lembrasse, sabe? Uma recordação, algo que lhe conectasse e tal, do que às vezes só por ler. Tem muita gente que eu acho que comprou e nem leu, que é ruim. Eu fico muito feliz quando eu encontro alguém que realmente leu e eu posso conversar sobre o que foi escrito. E agora, a gente já partindo aqui pro final, né, a galera, acho que fica muito curiosa, porque você tem muita história, deve ter visto muita coisa assim que você guarda pra você, ou às vezes gosta de contar pros seus amigos, pro pessoal mais próximo, que é quais foram os momentos assim mais importantes, mais inesquecíveis que você já passou, tanto com a Marília, quanto com o Cris, quanto com o Henrique Juliano, se você tem aí alguns casos. Não, eu tenho. É até difícil enumerar, assim, porque, tipo, todos os cantos tiveram momentos incríveis com a Marília. Eu acho que todos os episódios de todos os cantos pra mim foram momentos incríveis, porque tinha frio na barriga, tinha, sabe, tinha muita gente, então era, foi muito doido, assim. Mas os momentos mais inesquecíveis, assim, de que eu falar que dá saudade mesmo, nem são os momentos de show, são os momentos mais dia a dia, sabe? Tipo, nas turnês internacionais do Cristiano, que a gente, que era corrido demais, mas a gente passava mais tempo junto fora do palco, porque senão você fica dentro do hotel, né? É. São momentos que foram muito inesquecíveis, assim, com o Henrique Juliano, os dias mais comuns, assim, de amanhecer na fazenda, aquela louca, o contraste sempre me deixou muito entusiasmado. Eu achava muito incrível sair, por exemplo, de um show lotado em Floripa e sair de lá às cinco da manhã com a galera em êxtase por um show do Henrique Juliano e às oito horas da manhã a gente pousar em Palmas, sentar numa cadeira de corda lá, sabe? O Henrique nem banho tomar e a gente ficar ali uns dois dias seguidos e terminava no lago e fazendo balanço no lago. Esse contraste, assim, de falar, cara, eu tava vivendo os dois momentos, mas eu não deixava de observar que loucura, né? Você tá num lugar onde o projeto é tão grande, é tão cobiçado, todo mundo quer estar perto e dali, em poucos minutos, em poucas horas, você tá num outro contexto totalmente diferente, sabe? Com o cara vivendo uma vida muito simples. Naquela época, o Henrique morava numa casa que era realmente muito simples, sabe? No sítio, era um torneirinho amarela, chãozinho de, sabe? Legal. Cadeirinha velha de corda. Eles gostam muito da simplicidade. Uma mesona de madeira, assim, com os bancão. E ali a gente, foi muito massa o tempo que a gente passava ali e eles já eram estouradaços, já tinham um aviãozinho lá na pista, lá do lado. Mas a casa era extremamente, o quarto dele era aquelas, aquelas, eu nunca esqueço, cara, sabe aquelas cômodas de MDF que ela vai desmontando? Sim, ela vai ficando no quarto dele e tinha uma cômoda daquela, horrorosa. E eu falava, cara, isso é muito legal, porque eu acho que quando você consegue ter essa âncora na simplicidade, você simplifica a sua alegria, a sua felicidade, sabe? É ali que é mais fácil você estar bem e estar feliz. Então, se você separa bem esses dois universos, o universo do glamour que você tem, a Marília também faz muito isso, sabe? A vida da Marília é extremamente simples. a pessoa que vê, eu fui fotográfico, posso contar só um nome? Pode, fica à vontade. Eu fui fotografar a Marília agora, umas três semanas atrás, a gente foi reproduzir o primeiro ensaio fotográfico dela. Verdade. essa é uma história legal. E eu fui fotografar no meu antigo estúdio que está desmontado, o Vinicius colocou lá, eu falei, cara, você libera para a minha sala que está vazia só para eu poder fazer um ensaio com a Marília, beleza, libera e tal. E eu fui para lá montar mais cedo e a Marília é muito pontual, né? Às vezes até adiantada, que é o que, né, aconteceu. E eu estou lá terminando de arrumar o estúdio, tranquilo lá, de repente a Dani me mandou uma mensagem, falando, a Marília está perdida lá embaixo no prédio e ela não está conseguindo subir, ela não está conseguindo achar a portaria. Tinha fechado a portaria, aí eu desci, né? Falei, nossa, minha cliente está lá embaixo esperando. Aí peguei o elevador, desci. Quando eu cheguei, cara, à noite fica a galera que vai fazer manutenção no prédio, que vai fazer reforma de sala, então a galera ali com cimento, com coisa para subir e no meio daquela galera está lá a Marília com a máscara assim, com a cara meio de cansada já de esperar e pronta para fazer o ensaio. E isso é muito dela, porque ela sabe se portar num Faustão da vida, num prêmio, ela sabe o que vai falar e tudo mais, mas no dia a dia ela é muito simples, sabe? Ela não faz questão de... Mostrar que ela é a Marília Mendonça, né? De se separar, ela está realmente com todo mundo, não é uma coisa, porque a gente vê no dia a dia muitos artistas que fazem coisas para passar uma imagem na rede social e é muito fácil enganar as pessoas, Demais, demais. As pessoas não podem ver um chinelo havaiana que você já assina que você é humilde, sabe? Demais. Você assina com a caneta B que você é humilde e não é isso. Tem muitos personagens no Instagram, né? Tem muitos personagens, até porque quando a pessoa começa a entender a rede social, ela sabe que isso funciona, então ela começa a repetir essa fórmula de como eu parecer o humildão da internet. Aí carrega o sotaque para ficar aquela coisa mais caipira. Aí come marmitex, aí entendeu? Tem coisa que é natural? Tem, não estou dizendo que todo mundo faz isso, faz isso, não, de forma alguma. Mas tem muita gente que não é assim, na essência, a gente sabe. Dá para saber. E eles não. A Marília é muito de boa mesmo, sabe? Ela é muito da galera dela mesmo, sabe? De dia a dia, de uma terça-feira, está os amigos ali. Tomando uma. É, enquanto ela poderia estar se cercando de pessoas que poderiam dar algum retorno de mídia, que muita gente faz isso, ah, eu vou entromar com essa galera aqui, que essa galera está em alta, ah, fulano de tal está fazendo sucesso, eu vou colar, porque é fácil. Essas pessoas sabem que elas se juntando, elas ficam mais fortes, né? Ela não, cara. Ela realmente dispensa tudo isso, ela faz questão de estar perto de pessoas que ela realmente gosta, que ela realmente curte a companhia, a mesma coisa o Henrique e o Juliano, e isso eu acho que faz deles realmente pessoas que são realmente simples, que pautam a vida em coisas muito simples. Que massa. E, Flanen, já a última pergunta aqui, o que você pensa de planos futuros, você continuar na fotografia, empresariar artistas, você tem o Júnior ainda? Sim, tem o Júnior Vila, que a gente está trabalhando. O Júnior é um excelente laboratório, o material estético do Júnior é um material que eu tenho liberdade para criar, é um material muito legal, é um artista que eu acredito muito, então tenho aprendido muito e a gente tem conseguido galgar os degrauzinhos devagarzinho e tudo mais, tem sido muito bom, os meus sócios são muita gente boa e tudo mais. Eu tenho meu projeto de vídeo, que hoje é uma sociedade com uma empresa de São Paulo que tem um equipamento muito legal, que trabalha com uma unidade móvel de F55, então eu tenho alguns projetos de vídeo que eu seleciono para poder fazer nesse meio tempo, que está junto com o meu trabalho de fotografia, tanto de DVDs, quanto de estúdio e eu vou caminhando nisso, tentando achar um tempinho para fazer os projetos que estão guardados no fundo do coração mesmo, que são coisas que exigem um tempo maior de pesquisa, que exigem algum investimento a mais e tudo mais, mas a fotografia anda comigo, então eu não pretendo deixar, eu só estou me adequando e tentando entender como vai ser o mercado pós-pandemia, eu acredito que vai ser um mercado que ele vai dar uma mexida nas estruturas, na forma de... A demanda por conteúdos vai aumentar, a gente ainda não sabe ao certo para que lado isso vai aumentar, mas eu acho que a fotografia, o vídeo, a live, tudo isso são coisas que vieram para sempre e só vão se transformar. E assim, Flane, quando você está no seu momento sem tirar foto, o que você gosta de fazer assim, cara? Eu ia perguntar se você tem algum hobby... Cara, eu saí do Henrique e Juliana, pedi demissão do Henrique e Juliana há dois anos atrás, eu acho, porque eu não tinha hobby. Eu entrei num... Tipo, eu trabalhava muito na turnê, chegava da turnê, trabalhava muito aqui, justamente para não ficar escravo independente totalmente da turnê, para não acontecer numa ocasião como essa que não tem show e eu não ficar, né, desabastecido, vamos dizer assim, de trabalho. Mas hoje eu tenho, hoje eu jogo um pouquinho de PUBG com meus amigos, hoje eu curto muito minha filha, então eu aprendi que se eu não tiver esse tempo eu não vou ficar bem para poder trabalhar, então hoje eu consigo dedicar um tempinho pelo menos para essas coisas em casa ali com a minha família, um tempinho para jogar umas besteirinhas e aí eu ainda gasto muito tempo, que é uma coisa que eu queria muito arrumar na minha vida com rede social, eu ainda entro muito no Twitter, entro muito, sabe, nem tanto postando, mas eu fico, é um vício mesmo, a gente percebe que é um vício, você não sabe nem porque você está entrando ali. Você já assistiu o Dilema das Redes? Ainda não, mas eu posso ver com isso. Assista, vai gostar, fala tudo o que você Eu acho que vocês, eu ouvi vocês falando alguma coisa sobre isso, eu acho. A gente assistiu Esses dias, não sei se foi um post, alguma coisa, eu lembro de mim. E eles falam tudo sobre o nosso reflexo de sempre pegar o celular, de sempre ter aquela ideia de querer saber o que está acontecendo. E como você falou, o Twitter, eu considero o Twitter uma das redes sociais mais tóxicas que existem, porque lá o pessoal fala o que quer, não liga muito. É porque, eu acho que nós vamos escolher muitas doenças no futuro, eu acho que esse momento que a gente está vivendo hoje, ele é inédito. Eu costumo comparar com o silicone, nós vamos começar a ver as primeiras pessoas idosas com silicone agora, porque é uma coisa muito nova. A gente ainda não sabe como vai ser um senhor de 90 anos de faceta. É verdade. Nossa, a gente não sabe, é novidade. Assim são as doenças da internet, a gente ainda não sabe o que vai acontecer. Mas eu tenho muito medo, eu tento preparar muito minha filha justamente por isso, por tentar atrasar esse vício com a rede social, justamente porque não tem como fazer bem. É muita informação de tudo ao mesmo tempo. Você consome política, economia, religião, sexo, relacionamento, fofoca, tudo em três segundos. Exato. E tudo aquilo entra na sua mente, no seu cérebro. Você começa a duvidar das suas próprias opiniões, você se compara. São emoções diversas. E aí, para você ter ideia, às vezes, eu pesquiso coisas que estão fora do meu universo, na minha bolha, para a minha rede social, o algoritmo não entender que eu sou só aquilo. Às vezes, eu sou obrigado a ir lá, não vou curtir isso, isso e isso. Porque senão, você começa a viver dentro de uma bolha mesmo. O reflexo disso, a gente pode ver, são pessoas extremamente alienadas, que querem só ouvir, falar coisas das quais elas concordam e que vai fazer muito mal psicologicamente para todo mundo, eu acho, já faz para a gente. Eu acho que no futuro próximo, como essa dependência cada vez aumenta mais, vai ser pior ainda. Eu mesmo, cara, a gente tem um canal Sertanete, as pessoas pensam que só escutam Sertanete. Cara, quando eu largo do canal, eu vou escutar trap, vou escutar, sabe, outras vertentes além do Sertanete, porque você acaba ficando enjoado de escutar e ver tudo igual, então, acho que é legal dar essa desligada de chave dele. Eu acho muito necessário e tomara que a gente consiga sobreviver. Sobreviver, né? Já sobrevive sem dormir, agora com as redes sociais. Eu queria, eu queria, minha meta de vida é conseguir não ter Instagram. Nossa, boa. Eu não precisava nem abandonar, eu queria só, o Henrique faz isso às vezes, era apagar do meu celular. O Henrique não tem o Instagram no celular? Às vezes tem, às vezes não. Ah, de lua. Ele apaga e fica um tempo e ele instala de novo. Às vezes eu tenho a vontade. Ele fica um tempinho sem. Eu não consigo, não consigo mesmo. Às vezes dá vontade de ter essas crises existenciais assim, apagar tudo. É um vício como qualquer outro vício mesmo, porque quando você não está perto, você sente uma falta. É igual fumante, sabe? Fica procurando a caixinha do cigarro. A gente com o celular também fica assim, se batendo. Você tem que assistir o filme. Assiste-se, é documentário. Você vai gostar. Vou assistir essa semana e vou falar para vocês o que eu achei. Muito bom. Gente, esse foi o Flanen aqui no TV Meu Sertanejo. Um cara com muitas histórias para contar. Em uma hora é difícil, né, Flanen, falar tudo. A gente quis colocar assim mais a parte do Cristiano, que é uma parte muito importante. Tem o livro. Não deixe de comprar o seu livro. Que é a atualidade. Não deixe de comprar o livro. Muito obrigado, Flanen. Espero que vocês tenham gostado também. Obrigado. Foi uma honra. Foi uma honra para a gente aqui também. Esse bate-papo massa. Tem que ter isso sempre. Mesmo que não tenha câmera, vamos encontrar mais vezes. Massa. Obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Turma, deixa o dedo no like, comenta aí, se inscreve no canal. Segue as redes lá do Flanen também. no seu Instagram. Arroba o Flanen. Como ele é chique. F-L-A-N-E-Y, Flanen. Eu só tenho Instagram, meu Twitter tem, mas eu não falo nada nele porque eu não sei me expressar com 140 cartéis. Obrigado, turma. Valeu. Fum! Tchau. Tchau. Tchau.